Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é muito, mas muito, muito pedida aqui no canal Eu vou apresentar pra vocês hoje a Nike Phantom Shadow A nova luva da Nike vendida aqui no Brasil Mas antes do vídeo, roda a vinheta! É isso aí pessoal, pra você que está chegando agora aqui no canal Esse é o canal Eu Jogo no Gol A gente faz bastante análise de luvas de goleiro, treinamentos, jogos, fundamentos e muito mais Então se você se interessa pelo mundo dos goleiros, deixa aquele like e se inscreve no canal Até porque pessoal, todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal Então é muito importante você estar inscrito e ativar as notificações pra não ficar fora dos sorteios, né? Vamos lá então apresentar a luva do dia que é a Nike Phantom Shadow Olha só a nova embalagem da Nike Olha que bacana que ficou pessoal Agora não é mais aquele saquinho plástico vagabundo que a Nike estava usando nas suas luvas intermediárias Também não é aquela caixa que não serve pra nada das luvas profissionais É uma bolsinha de nylon com um nylon transpirável aqui, transparente, transpirável Pra você poder armazenar a sua luva, levar ela para o jogo Então eu gostei demais aqui da bolsinha nova da Nike Vamos abrir aqui e conferir o material Olha só, aqui está ela Nike Phantom Shadow Olha no closer É bonito, não é? Vamos começar analisando aqui o corpo da luva Eu confesso a vocês que essa é uma das luvas com a construção mais simples que eu já mostrei aqui no canal Vou falar pra vocês porquê A começar porque o corpo inteiro dela é em neoprene Todo dorso, a munhequeira, a cinta, é tudo de neoprene E aqui a gente não tem, digamos, uma shock zone A gente não tem látex no dorso, não tem silicone A gente tem apenas uma impressão, a tinta É pintado O dorso dela tem uns desenhos pintados A logo da Nike bem grande aqui Também pintada E o nome da luva que seria a Phantom Shadow Bem aqui, né? Então já dá pra você ver que é uma construção bem simples Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem que é uma peça única O corpo da luva é uma peça única Em um neoprene bem legal O neoprene é bom, ele é elástico O que facilita na hora de você calçar a luva E também ajuda na transpiração da luva Ela se torna uma luva bastante leve de se usar A cinta é bem simples Ela é feita de neoprene aqui E já tem o velcro embaixo Então é uma cinta bem fininha, bem fininha mesmo E ela tem aqui dois pontos de fixação de velcro Isso aqui é um dos defeitos que eu vou falar pra vocês sobre a luva no final São apenas dois pontos Dois pequenos pontos de velcro que a gente tem aqui na luva E é isso Não tem mais o que falar do corpo da luva Agora eu vou falar pra vocês da palma Na palma a gente tem aqui uma luva em corte negativo Ou seja, todas as costuras são internas É aquele corte que dá o maior contato com a bola Pra quem quer sentir a bola de verdade na mão Esse aqui é o corte ideal Aqui entre os dedos a gente tem o neoprene Pra dar uma respiração na luva E nós temos também aqui um venote Pra evitar que essa área aqui se rompa Aqui no polegar a gente tem o whole finger Pra melhorar o ajuste nesse dedo Agora o látex que é usado aqui na palma É o látex super soft da Nike Que é o látex de 3 milímetros É um látex que eu chamaria de semi-pro Tá bom? É um látex bom Mas como ele tem apenas 3 milímetros Eu vou chamar ele de semi-pro Porque eu gosto que luvas profissionais tenham 4 milímetros de látex Essa aqui tem apenas 3 Vamos calçar a luva e ver como ela fica Muito bem, já estou aqui com a minha Nike Phantom Shadow Olha só É uma luva extremamente confortável É uma sensação muito próxima de você estar jogando sem luvas Tá? Ela é muito, muito leve e muito confortável mesmo Vamos falar do tamanho Essa daqui é um tamanho 10 E ela ficou perfeita na minha mão Ou seja, ela tem uma forma pequena Se você usa 8, compre uma número 9 Se você usa 9, compre uma número 10 Vai por mim que você não vai se arrepender A número 10 na minha mão ficou sensacional Vamos fazer aqui um pequeno teste de gripe? Olha só Essa luva aqui ainda não tem lavagem Ela acabou de chegar pra mim Eu vou fazer um pequeno teste aqui Não está segurando grande coisa Mas eu tenho certeza que depois da lavagem Aliás, eu diria que duas ou três lavagens Porque essa aqui é uma palma preta Ela vai ficar muito melhor Olha só Aqui ainda está escorregando Mas depois da lavagem eu tenho certeza que vai melhorar muito O que eu não gostei nessa luva Olha só Pra começar eu queria falar do ajuste Do punho Ela tem esse ponto de velcro Ele é muito pequeno Então Quando você aperta aqui A munhequeira não trava direito Talvez a posição que foi colocada A cinta Não ajuda Eu sinto o pulso um pouco Solto Aqui então Não passa tanta segurança Aqui nessa área Outra coisa que eu não gosto Mas que é tendência no mercado São as luvas minimalistas Ou seja Eles estão gastando cada vez menos Pra construir uma luva E cobrando cada vez mais Ou seja Essa luva aqui Ela não tem nada no dorso É somente o neoprene Não tem uma aplicação de látex De borracha De silicone De nada É uma construção extremamente minimalista E ela vai custando cada vez mais Conforme elas vão chegando no Brasil Elas vão custando cada vez mais caro Isso é uma coisa que eu não gosto Onde comprar a sua Nike Shadow? Galera Essa luva aqui Ela chegou oficialmente no Brasil No site da Nike Que vocês já sabem qual é Nike.com.br E chegou também na Netshoes O preço que você vai encontrar É entre 350 e 400 reais Eu diria que você paga muito pela marca Porque a construção da luva É bastante simples Mas o símbolo da Nike sim Tem muito valor Essa é a luva profissional? É a luva Elite? Não Essa aqui é a Nike Shadow É uma linha abaixo da profissional Agora eu recebi também A Nike Phantom Elite Aquela que os profissionais usam Vocês querem ver o review dessa luva? Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer também o review Da Nike Phantom Elite E aí, gostaram do vídeo? Deixa aquele like Para ajudar o canal Se inscreve Se você não é inscrito E eu vejo vocês No próximo vídeo Fui!